Eu vou me suicidar para estar lá com ele. A pessoa que faz isso vai estar com ele? Não. O que vai acontecer? Todos aqueles que tiram a própria vida vão para um vale, chamado Vale dos Suicidas, porque são os iguais, mas muitos não se reconhecem, porque ficam deformados. E sofrem nesse vale dores muito mais horrendas do que as chamadas dores insuportáveis que te levaram àquela condição de auto-se mutilar. E só vão se permitir ser resgatados, isso tem toda uma equipe que resgata, desde que você se arrependa, você se permita ser resgatado, para que possam fazer aquela recomposição perispiritual, ir para uma escola e hospital do espaço, para que ele possa ter essa consciência que ele não deveria ter cometido, porque não fugiu do problema, ele continua tendo os problemas não materiais, mas tudo aquilo que era material e causou um dano emocional e energético espiritual. Ah, não tenho dinheiro, estou desempregado, estou passando fome, não posso viver no suporte, ver meus filhos passarem fome, eu vou sair desse mundo. Então, isso vai acontecer lá, ter essa consciência de que a materialidade te levou a perder a responsabilidade com aquelas almas que estão sob sua tutela. Outros caminhos deveriam existir e existem, para que não tivesse essa possibilidade de fuga, achando que saindo desse mundo todos os meus problemas vão acabar. Então, ao invés de solucionar, a pessoa complica muito mais. Mais ainda. É como em outro estudo, eu bebo para esquecer um problema que eu não estou conseguindo emocionalmente administrar. Então, eu tenho um problema que eu não resolvi e passo a ter dois, porque agora é o álcool. Aí o álcool não é suficiente porque eu não consigo administrar aquela separação. O que vai acontecer? Eu vou para uma droga mais pesada porque aquela já não está me satisfazendo. Então, ao invés de um problema para resolver, eu tenho três outros problemas para resolver. O primeiro que não resolvi, o segundo que queria ajudar e não conseguiu, e aí agora se agravou com o terceiro. Quando que se eu tivesse uma ajuda ou pedisse ajuda, para aquele primeiro talvez eu não teria os outros em cadeia para um efeito dominó. Então, uma coisa pode se agravar nesse sentido. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.